Fala galera, beleza? Estando de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E olha aqui galera, eu estou aqui na frente dessa loja de armas aqui mano, porque eu vou comprar uma arma galera Né não? E aí parceiro, estou brincando galera, o dono dessa loja de armas galera é o ex-dono dessa moto aqui mano Se trata de uma CB Twister 250 cilindradas mano, essa moto é bem top galera E tipo, eu vi pelo site daqui da cidade, entendeu? Eu te compro e venda no Facebook E ele estava vendendo essa moto né galera, parece que ele comprou outra e estava vendendo ela Barato mano, ele estava pedindo 5 mil só nessa moto, falei não vou perder a oportunidade né O foda é que ela está com essa parada aqui, só que a gente vai resolver isso hoje mesmo galera Hoje não, olha aqui ó, a frente dela, parece que ele caiu, não sei Vamos estar indo lá para a oficina lá mano E desde já galera, eu já gostaria de pedir a você que está assistindo para estar dando aquele like E se você não for inscrito no canal, se inscreva aí mano, para ficar por dentro dos próximos vídeos Vamos olhar aqui com cuidado Olha o Veloster aí mano, o Veloster Brancão ficou bonito hein galera O Brancão ficou bonito hein Mas falando sério Eu tenho saudade, um pouco de saudade do meu, mas não tanta saudade assim não, tá ligado? O carro que eu tenho mais saudade até hoje é o Veloster galera Vamos aguardar esse sinal abrir aí Aí galera, o sinal abriu ó Vamos esperar esse cara aí primeiro, que a gente vai ter que virar a esquerda aqui ó Aí ele virou também, tá vendo? Deixa eu só cortar ele aqui, que agora já era mano O painel dela mano, tá funcionando direitinho galera, como vocês podem ver Ó o painel e corta de giro, deixa eu cortar a giro com ela ó Tá doida, não tá galera? Tá muito top mesmo o barulho aí da Da, da Twister Eu penso em trocar o escapamento dela né galera Pra ficar um barulho bem mais top ainda Opa, pegamos o sinal aberto Agora que fechou, vocês viram né Mas não sei, eita o sinal tá fechado mano Agora já foi Nem percebi direito galera Falta de atenção, tô voado mano Porque a minha cabeça tá quente, entendeu? Tipo assim, eu não tô passando por falta de dinheiro, nada Esses trens assim não Mas esses dias o movimento caiu pra caramba mano Depois daquela vez que teve aquele movimento alto Que a gente não tava dando conta dos veículos O movimento caiu um pouquinho, entendeu? Vamos aguardar esse sinal abrir aí Aí o sinal também abriu rapidinho galera Mano, a polícia esses dias me ligou novamente Galera falaram que avistaram mais uma vez Por câmera de segurança A XRE galera Só que tipo velho Parece até sacanagem Quando ele sai pra rua Pra fazer a ronda deles aí ó Pra fazer Pra fazer um patrulhamento Ninguém vê a moto O cara parece que só anda de noite com ela Entendeu? E os policiais também que estão patrulhando a noite Tentando encontrar a moto Patrulhando por esse pedaço aqui Só que não acha Não acha a moto de jeito nenhum É foda Ah não vou parar nesse sinal não Passar aqui voado ainda Eu tô indo ali na oficina daqui da cidade galera Só pra mim deixar um papel lá Deixar um papel e uma chave lá Daí eu já volto Já vou direto lá pra oficina lá Na rodovia O João Marcos tá lá O João Marcos é o único que tá trabalhando hoje Mais um sinal que eu não vou parar Esses sinais aqui são Semáforos né São desnecessários mano Passar pro cantinho aqui ó Tô querendo chegar na rodovia logo Pra me dar uma esticada com essa moto mano Porque Ela anda galera Seis Seis machos Entendeu? Ela anda pra caramba Aí chegamos aqui já galera Eita Aí Olha pra você ver que paradeira danada que tá aqui Bom que tá limpinho Entendeu? Antes de eu dar folga pra eles Eu pedi pra eles arrumarem aqui tudo direitinho Aí ficou top Deixa eu só colocar a chave ali mano Deixa o capacete aí mesmo Só colocar a chave aqui Aí Agora O papel eu tenho que colocar na gaveta lá Porque senão eu perco galera Eu perco esses papéis Sério mesmo Colocar aqui dentro aqui Aí Agora a gente vai tá indo lá mano Eu não sei se o João Marcos tá lá Que Eu deixei Eu deixei uma chave com o João Marcos E a minha outra chave Eu esqueci lá dentro da oficina Tem condição isso galera? Aí eu vou ligar pra lá agora Pra ver se ele já tá lá na oficina Que aí eu tenho certeza Que eu não vou chegar lá E vou ficar esperando Olha aqui Aqui dentro eu pego a área de jeito nenhum mano Deixa eu sair aqui pra fora Pra me ligar pra eles Galera Aguardem aí Beleza galera Liguei lá pro João Ele falou que tá lá sim Só que falou que daqui a pouco Ele vai almoçar Então deixa eu ir pra lá rápido Que eu já começo a dar uma mexida Nessa bota Entendeu? Hoje eu vou mexer mais Na pintura do tanque dela galera Mas esse painel dela aí ó Eu vou trocar por um novo Entendeu? Eu já comprei os originais e tal E vou trocar por um novo mano Vou descer nessa rua aqui ó E ali embaixo tem um sinal Eu não quero pegar sinal mano Vou trocar por um novo E eu tô pensando em pintar ela galera De vermelho mano Que Na moral A twister fica muito bonita Quando ela é vermelha galera O maluco lá O maluco tava pra lá A direita aqui A gente pode virar né galera Mas se não puder também Eu vou virar sim Bora mano Ó Tô doido querendo acelerar Com ela logo galera Na moral mano Mais um sinal fechado Cidade é ouro Só que eu não vou parar Tô cansado Eita Sinais aqui mano Parece que eles só ficam fechados Deve ter até estragado O semáforo dessa cidade E a gente só tem que ter mais atenção né Se não tá vindo nenhum veículo Aqui esse daqui A gente Ela abriu também Ô glória Vambora mano Vambora Nossa ela vai ficar Eita Filha da mãe Nossa mas eu acho que o sinal Tava fechado Era pra mim galera Eu olhei só pra aquele sinal Lá da frente Caramba velho Que susto que eu tomei Nossa aí né Com a buzina dele então Aí que eu assustei mesmo Galera Meu primo Pegou a minha moto Emprestada A CBR Entendeu Antes quando eu tava com a Com a bandite Todo dia ele pegava A velha emprestada Praticamente né Agora ele pegou Foi a CBR Eu falei com ele Tomar cuidado Que ele é Aquela moto é muito bruta Entendeu Eu deixei lá com ele O meu tio galera Tá morando lá na minha casa Aquela casa lá Que eles mataram Com as três pessoas Entenderam Que eu até hoje Eu não tive coragem De dormir lá não Mas eu tava pensando Sim em voltar pra lá Galera Tava pensando sim Em voltar pra lá Porque Eu gosto muito De curtir o som De vez em quando Assim E nesses apartamentos Assim galera Você não pode aumentar o som Desse jeito não dá não Gosta de ligar o som alto Quando eu tô em casa Sem fazer nada Tá ligado Aí Você liga o som O síndico O pessoal do apartamento Tudo vai lá E começa a reclamar Já falaram até De chamar a polícia Pra mim mano Olha pra você ver Eu vou lá e evito Mano Eu não fico muito em casa Eu saio pra dar um rolé Entendeu Porque tá osso Na moral mesmo Tá osso Ficar naquele apartamento Agora lá em casa Não E lá tem aquela piscina Lá pra me curtir Ainda Entendeu Não sei se Eu vou virar aqui mesmo Mano Eu não vou Dar a volta não Porque Depois que eu mexer Nessa moto Galera Não vai ser hoje Eu creio que Hoje não vai dar Mas aí o maluco Esperou Valeu maluco Eu vou ter que ir lá Na casa do Luke Galera Porque eu tô ligando Pro Luke E ele não atende Eu vou ver se ele tá Em casa lá E aí eu vou Levar o gol dele Porque o meu O meu polo Tá com o Luke Até hoje Entendeu Vou lá ver se ele tá Na casa dele Depois que eu terminar De mexer nessa moto Galera Porque agora eu tô Um pouco sem tempo Já liguei pra ele Há cinco vezes E nada do Luke atender Vou chamar o Luke Pra dar um rolé Galera Porque Ele tá de cabeça quente Sei lá O cara tá meio que Na crise Tá ligado Aí eu vou dar uma força Pro cara lá Eita Esses animais aí Me assustam Tá vendo galera Tem que ter atenção Quase que eu joguei Pra cima do carro lá Opa Sirene Eu escutei Sirene Galera Escutei sirene E eu hein Tem um presídio Ali do lado Galera Olha que presídio Ali tá Sofrendo de superlotação Mano Olha lá Apesar que aqui Agora ele deve tá Tudo dentro da jaula Lá né Porque Não tem ninguém ali Tomando um banhozinho De sol Não Nossa Até que enfim Tamo chegando aqui Já na oficina Galera Daqui eu vou lá Pro Luke Lá mano Ver se ele tá Ver se ele tá lá Mas eu tô aqui Que eu vou perder a viagem Porque Nem atendendo Eu tô querendo saber O que que aconteceu Com o Luke Não atende o telefone Aí Chegamos aqui Tem até uns malucos aí Já mano Bom dia Deixa eu buzinar aqui Pro John abrir galera E aí meu querido Bom John Galera Eu vou tá Começando a mexer Nessa moto aí Agora mano Entendeu Vou resolver essa parada Do painel Eita Apertou o botão aí John Pô Vou começar a mexer Nessa parada Do painel dela aqui Galera E nessa Carenagem dela Entendeu Pra resolver isso aí Eu acho que a Embreagem dela Tá um pouco dura Também galera Mas eu vou ver O que que eu arrumo Aí mano Eu vou dar uns rolé Mais nessa daqui Porque eu comprei Aquela outra moto lá Só que eu não sou muito Fã dela não Entendeu Mas é isso aí galera Aguardem aí mano Que daqui uns dias Eu volto Com certeza eu vou gravar Aí beleza Na hora que eu Terminar de mexer nela Voltei galera Olha aí como vocês Podem ver ó Hoje é uma quarta-feira Ensolarada galera Se liga Mano Eu terminei de mexer Na moto galera Olha só que show Catwister ficou mano Pintei lá desse vermelho Aqui ó O vermelho mais escuro Galera Entendeu Velho Eu tirei as peças Tudo pra pintar Se liga aqui A O Como que eu vou dizer gente O amortecedor E as demais peças Galera Estão no cromado mano Aí ficou muito mais show Entendeu O João Marcos Me ajudou aí pra caramba E agora eu vou estar Indo lá na casa do Luke Lá galera Ver se Que que ele tá arrumando mano Ver se ele tá em casa Ver se ele tá na oficina Não sei se o celular dele estragou Entendeu Porque ele não atende Quando eu ligo galera Ele não atende o telefone mano Aí eu tô ficando Preocupado mano Velho Nossa Agora ficou muito top Essa twister galera Eu vou ver se o meu primo Quer me comprar Aquela outra moto mano Ainda mais pra ele Que é mais prima Assim Eu passo um precinho Bom pra ele Porque aquela moto É muito pesada Entendeu Aquela moto É muito pesada E a twister aqui velho Tá filé Ó Se liga Caramba mano Aqui não doido Aqui tá da hora Essa twister velho Galera Eu tô pensando mano Eu disse a vocês Que eu tava pensando Em voltar lá Pra minha casa lá né Aqui eles mataram As pessoas lá Mas antes disso velho Só de sacanagem Eu tô querendo fazer Uma festa lá no apartamento Vou Você vai ver Eu vou fazer uma festa Lá no apartamento mano Que eu tô Bolado com eles Falar que vai chamar A polícia pra mim De eu ficar escutando Música lá galera Eu sei que é apartamento Velho Mas sei lá mano Tudo é conversado Né Assim não Aí agora eles vêm Na maior ignorância Aí pra Querer chamar Eita Ah Atropelaram o cachorrinho Aqui ó Por isso que o trânsito Tá assim Estão desviando dele ali Tudo é conversado mano Né O cara ali O cara já chegou Pra ver O maluco Se você não deslizar esse som Eu vou chamar a polícia Pra você Entendeu Aí eu falei Não Não é assim não mano Calma aí Entendeu Lá desliguei o som De boa Mas você vai ver Ainda mais que ele Ele é o que mora No andar de baixo Do meu Entendeu Eu moro no terceiro Ele mora no de baixo No segundo Vai ver Se isso Isso não vai ficar assim não mano Vou chamar o Luke galera Se ele estiver lá Pra dar um rolê Cara Entendeu Aí é bom que depois Quando a gente pular pra cidade Ele já Traz o gol O goleta dele Porque até hoje Eu não entreguei Eita O maluco entrando ali De uma vez ó Até hoje Eu não entreguei o goleta dele Galera Não devolvi o goleta Porque Aquele dia Eu peguei ele emprestado Pra ir no encontro de som Se você não viu esse vídeo O link dele vai estar na descrição Encontro de som No encontro de carros Que teve no posto de gasolina Lá próximo a minha casa Galera Aí eu pedi o carro do Luke Emprestado Porque o meu Polo Não tem som Galera E deixei meu Polo Com ele Entendeu Aí eu tenho que devolver ele Mano Vou chamar no grau Nessa moto Nossa Você é louco Ela é um pouquinho pesada Também Mas ela é top Galera Gostei Entendeu Ela é top Pra caramba De chamar no grau Essa moto Cara Hoje tá fazendo Um calorzinho Galera Hoje tá fazendo Um calor Foda Viu Caminhão da Kaiser Aí A gente fala de calor Idade cara Que caminhão da Kaiser Dá até vontade De tomar um Só que eu não sou muito Fã de bebê Não galera Bebo pouco Mas não sou muito fã não Nossa É bom eu chegar aqui Nesse posto Eu vou parar aqui Pra abastecer galera Porque O tanque dela Não tá cheio não Deixa eu parar aqui Pra abastecer Assim que eu terminar De abastecer Eu volto ok Aí galera Já abasteci Chegou o maluco Onde o maluco Deixou o carro O maluco é louco Já abasteci aqui galera Ah tem gente falando assim Ah mano Se não tem ninguém No posto Como é que você abasteceu Esses postos Daqui da cidade galera Eles são assim ó Você coloca O seu dinheiro ali Entendeu Você coloca o seu dinheiro Tipo uma ficha Você vai lá Naquela venda Lá e compra a ficha E coloca a ficha aqui ó Aí ele só libera A quantidade Mano A quantidade exata Entendeu Não tem nada disso não Aqui não Vamos acelerar aqui Mais um pouquinho Agora o tanque Tá cheio Gasolina tá cara Quase mais de 3 reais O litro Aqui Tá ficando é louco Olha o veloce Nossa o veloce É vermelhão Vé Ficou show de bola E esse fio tiuna aí Vou cortar de rio Pé dele É o ponto Vé Você é louco Tiozão Aí 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 Se liga Se liga Nossa senhora Mano Gostei Agora já tô pegando O jeito dessa moda Aqui já hein galera Tô aí o que 4 dias com ela Já mano Ah falar em 4 dias Galera Eu mandei aquele outro funcionário Embora mano Eu demiti ele Porque eu contratei Pra ajudar o O João Marcos Mano Porque ele tava faltando Galera Ele não tava indo trabalhar Falei mandei ele embora Cara E desse jeito Não dá não Porque esses dias Que eu tava lá Ganhei uns carros lá Mano Foi dois gols GTI lá Pra dar uma mexida E um tava bem Bem estragado Viu Bem Parece que capotou Falei tava Fiquei toda danada Deixa eu ver se o Luke Tá aqui mano Ó Abriu Acho que ele tá aí hein Ó Ô Pedrão Cadê o Luke Vixe mano Nem o Pedrão Sabe onde o Luke tá Mas só o Pedrão tá aí Ele deve tá na casa dele Não deve não Pô O Pedrão tá aí Um carrinho aí Top né Nossa Só o Velócer Cara Dois Velócer ainda Não tá descendo aqui Galera Aí o sinal fechou Vou chegar ali na casa dele Eu vou guzinar lá Galera Pra ver se ele tá lá Mano Na oficina ele não tá Ele deve tá no horário de almoço Deixa eu olhar as horas 11h51 Deve tá no horário de almoço Caramba É a casa do Luke Vixe O carro também Não tá aí não hein galera O meu bolo Deixa eu buzinar pra ele aqui Deixa eu chamar aqui galera Pra ver se ele tá em casa mano Porque Eu acho que não tá não Luke Ô Luke Caramba velho Ninguém responde Luke Ninguém responde galera Qualquer coisa Depois ele vai me ligar mano Eu vou pegar minha moto Eu vou ir pra casa Porque A segunda-feira Os caras voltaram Trabalhar lá na oficina né E o Lucas me ligou Aqui parece que tem Uns carros lá mano Acho que é 3 carros Se eu não me engano Que tá lá na oficina E só tá ele E o Pedro lá Entendeu Aí eu vou tá indo lá Ajudar eles galera Velho Cadê o Luke hein mano O Luke não responde Não atende o telefone Nossa É mesmo Vou lá no Pedrão Vou perguntar a ele Se ele trocou de telefone O telefone dele estragou Entendeu Alguma coisa assim Porque tá estranha Essa parada galera Tá estranha isso aí O Luke tava passando Pra uma fase difícil né Vai saber o que aconteceu Ainda mais que a carra É meio doida Velho Essa Twitter Tá muito show galera Se eu vim por aqui mesmo Vou tá indo lá Perguntar o Pedrão galera Entendeu O Pedrão O que que o Luke tá arrumando Mas antes galera Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui entendeu Eu espero que vocês Tenham gostado mano Se vocês tiverem gostado Do vídeo É só tá deixando Aquele like aí Pra tá fortalecendo o canal mano Se você não for inscrito Se inscreve-se aí Pra ficar por dentro Dos próximos vídeos Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau